Nilo Martins e Maria Lima, o casalzinho animado de um grande abraço a todos do grupo Os Amantes dos Bairros, desse cantor amigo de vocês, Sul da Mata Moro na roça e não dá pra fingir, meu sotaque me entrega se por acaso eu mentir Tudo que tenho é de lá até a mulher e um dia conheci na colheita do café Eu nasci numa palhoça, sempre morei no sertão, gosto de passar o tempo no meio da plantação Toda semente que planto gemina e cresce do chão E quando ela me olhou, a semente do amor eu plantei no seu coração Moro na roça e não dá pra fingir, meu sotaque me entrega se por acaso eu mentir Tudo que tenho é de lá até a mulher e um dia conheci na colheita do café Começamos o namoro numa noite de São João E logo ficamos noivos como manda tradição Marcamos o casamento na colheita do algodão Uma tarde especial na igreja do arraial O padre fez nossa união Moro na roça e não dá pra fingir, meu sotaque me entrega se por acaso eu mentir Tudo que tenho é de lá até a mulher e um dia conheci na colheita do café Estamos sempre ligados no que o padre nos falou E o nosso juramento até hoje não quebrou Depois de fazer um ano a família aumentou Uma casinha singela e um dia conheci na colheita do amor Moro na roça e não dá pra fingir, meu sotaque me entrega se por acaso eu mentir Tudo que tenho é de lá até a mulher e um dia conheci na colheita do café